Reis homens Reis homens Sempre com selotes Sempre com selotes Não há hipótese Sempre com selotes É esta a vida de uma mulher, é pôs-se a pé de novo, pôs-se a pé de novo, vou levar as loiras, depois vou fazer a sopa, voltar a dormir e pronto. É esta a vida de uma mulher. Agora vou fazer uma sopinha para o homem que está cansado. Agora vou fazer uma sopinha de nabo, ou uma sopinha de naviça que aumenta a pi para ele, ou então faço uma sopa de nabo que alarga. Ou então a seguir faço uma sopa de agrião, que dá comissão e aumenta-lo. Do fim à noite faço uma sopa de batata, porque é batata, porque depois dá-me comissão na rata. E pego a seguir e faço uma sopinha de rapolho para abrir o olho. Quero uma sopinha de legumes, assim também não tem ciúmes. É esta a minha vida. Cuidado as loiras. Cês homens, sem pôs-se. Cuidado as leis homens. Cê para nem uma porra. Cê para nem uma porra. Cê para isto, não? É para isto. Estou derrotei a pô? Ah não. Ah mas vai trabalhar. São se mais, bom, mas eu vi uma musiquinha do Tony Carreira. Obrigado.